Olá, bom dia, amigos e amigas! Eu tinha-vos prometido que ia ensinar as minhas técnicas de pintura, mas tenho andado super ocupado aqui com este projeto da Ribeira das Vinhas, e então hoje decidi tomar um bocadinho de tempo para vos ensinar umas técnicas conforme prometido. E então é assim, vou-vos ensinar a técnica que eu uso para pintar telhas, ou seja, a imitação de telhas, como podem ver ali em baixo. Vou tentar fazer um zoom... Portanto, para atingir aquele efeito ali, aquilo é só pintura. E a minha referência foi aquela casa ali, para a cor, que é mais ou menos exata, não é? Não está exata, mas pronto, para ficar aproximativo, o que interessa não é que fique exato, é que fique fidedigno, ou seja, fiel à realidade. E então eu começo sempre por fazer assim uma grelha, com preto, assim eu delimito a localização de cada telha, para dar o aspecto, pronto, o mais natural possível, onde elas caem, onde elas encaixam. Ops, está a ficar fora de foco... E então, eu faço uma linha grosseira, a preto, que vai ser a cor mais escura que eu vou usar, que é para ter uma base. E eu não me importo fazer a linha assim grossa, porque eu vou ter que tapar parte dessa linha para depois afinar o desenho. E então vamos aqui passar a esta tampa, que já está começada, que eu estou mais ou menos a meio do processo, e assim posso vos explicar o que eu tenho andado a fazer. Portanto, como podem ver, aqui está a linha ainda grossa, quadradona, aqui com a cor que eu fiz a seguir, que é o género desta cor de telha, por acaso agora está um bocado azul na imagem, pronto. E eu já delimito melhor, portanto eu vou arredondar estas formas aqui, e eu vou tapar um bocado o preto de propósito. E como a cor tem uma certa transparência, porque isto é preciso umas quantas camadas de pintura, este foco está muito maluco, é preciso umas certas camadas de pintura, tem transparência, faz esta sombra aqui, o que até me dá jeito, porque vai parecer que a telha ainda esteja mais em três dimensões, não é? E então eu vou-vos mostrar como é que a mistura e a cor, e a cor é exatamente, eu só trabalho com as cores primárias, às vezes uso uma ou outra de atalho, e então é assim, eu estou a fazer agora a mistura, ainda não está exata, da cor que eu vou usar. Este foco está automático, está um bocado a demorar. Pronto. Peço desculpa do foco, olha como podemos fazer. E então é assim, eu misturei o vermelho com o amarelo, e deu esta cor aqui, e pus-lhe um uniquinho de nada de negro, de preto, só para não ficar muito berrante, para tirar um bocado a saturação da cor. Esta vai ser a minha cor mais clara das telhas, portanto eu agora vou fazer a cor mais escura, que é aquela que eu estou a pintar, como acabei agora vou ter que refazer. Então eu pego no vermelho, assim uma pincelada grossa, misturo aqui, misturo, quer dizer, meto aqui para dentro do meu baldezinho, pego um bocadinho de nada de preto, porque o preto tinge muito, cada pigmento tem intensidades diferentes, portanto eu vou só assim molhar a pontinha do pincel, no preto, e vou misturar. Isto não dá jeito nenhum filmar e misturar com o amarelo, vou ter que arranjar uma posição desconfortável. É pronto, talvez assim. E pronto, e misturo aqui, esta cor, atenção que isto puxa para o roxo, e como eu quero que se mantenha aquele tom terra, eu vou misturar um bocado da minha cor clara pré-misturada, a minha cor de telha, lá está o foco, peço desculpa do foco, mas isto estou a ver que a câmara demora a fazer a leitura. E misturo aqui um bocadinho, e então isto vai-me suavizar a cor, e agora já está muito idêntico ao que eu preciso, que é a parte escura, ou pronto, o tom médio das telhas, não é bem o escuro. É o tom médio. Portanto eu agora, para verificar se a cor está correta, eu tenho que pô-la na parede, porque senão não dá para eu ter a noção se a cor está a fita digna, ou se está igual a outra que eu estava a fazer antes. Então vamos aqui para a minha zona onde eu tenho andado a trabalhar, onde eu estou agora, vou usar o baldezinho ao burro. E vamos nós, preencher assim. Eu tenho cuidado para fazer estes arcos, porque é o aspecto que a telha tem, não é? Porque a calça para cima já é o mais possível da realidade. E tenho sempre muito cuidado de tapar tudo o que é branco. Esta superfície tem umas reentrançazinhas destes buraquinhos, como podem ver, que às vezes ficam, e isto ao longe vezes, porque o branco é uma cor muito clara. Portanto eu vou ter que os tapar todos um bocadinho. Pronto. Percebem a ideia, não é? Eu agora vou fazer isto, como estou a trabalhar com uma mão, vou fazer isto com as duas mãos, e depois a seguir, já vos mostro quando eu começar a fazer o baldezinho. uma nova cor, está bem? Até já! Um ponto? Eu não sei, mas eu não sei se a pessoa está! Um ponto! Portanto, nesta fase agora eu tive com este pincel mais pequeno a tapar os buracos e acertar as linhas todas, fica mais parecido com uma telha, portanto o nosso tom de base já está, o nosso tom médio e agora eu vou pegar na nossa cor clara, que é esta aqui e agora com o sol não dá para ver bem, mas pronto, é um cor de laranja que é amarelo, vermelho e um bocadinho nada de preto, só para não saturar a cor, e vou agora pegar no meu pincel de desenho, este pincel aqui, os meus pincéis preferidos, e vamos proceder a execução dos tons clares, portanto isto vai dar o relevo todo à telha, portanto eu vou pegar no meio, na parte que estaria mais exposta ao sol, a mais saída para nós. e pronto, eu não sei ainda como é que eu vou fazer a transição, talvez assim com o dedo, ou talvez com o pincel. O sol não é capaz de estar a bater um bocado de chapa, mas ia fazer muito reflexo, mas daqui a bocado já vamos ver ali como é que fica, ao longe, aliás está muito grande, isto não pode ser assim, tenho que eliminar, portanto passo o dedo, sem dona impiedade, aqui, retirar o excesso de tinta, deixo só um bocadinho, e isto vai fazer mais ou menos o efeito desejado, vou tentar aqui, talvez só uma linha assim seja suficiente. Mal pintado mesmo, posso ver para a tinta de baixo transparecer, porque fica mais fito, digo, misturam-se muito melhor as cores, e já começa-se a ter uma apreciação do volume. vamos ver se ainda sabe para esta aqui. Vamos ver se ainda sabe para esta aqui. Ähm. Tepas... 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 T... Tepas... Tepas... T... Pronto, eu agora vou parar de filmar porque está muito calor aqui e eu também não consigo pintar com o braço no ar, vou mostrar daqui a bocado no outro ângulo. Vou fazer agora do que mais tarde, vamos ver se aqui apanha melhor. Não importa se passar para a parte preta para depois voltar a corrigir com o preto no final, para acertar as fórmulas todas. Não estou muito preocupado com isso não, estou preocupado em que isto fique parecido com qualquer coisa que se pareça com uma telha. Bem, vou desligar, já me doi o braço, a gente já fala, já vos mostro o progresso. E pronto, assim ficou. Estive a acabar há bocado pelo sol, quando não dava para filmar e agora este foi feito quando ficou seco. Como podem ver ficou bastante com o efeito de volume. Tenho aqui a sensação que isto faz assim, o género de uma lomba, que eu consegui dar através só deste uso de três cores diferentes. O preto, sobreposto com a cor de laranja de base, a cor de telha. Depois este é o cor de laranja de base puro, sem preto à mistura. Passa do preto para laranja escuro, para laranja médio e para laranja claro. E com isto conseguimos fazer a ilusão da realidade de volume. E pronto, agora só tenho que acertar uns pequenos detalhes aqui. Como podem ver estas pequenas pintinhas brancas e estes pequenos detalhes aqui. Vou agora com o preto só acertar estas coisas e depois está feito. O telhado já está e passamos depois para o resto, para as janelas. Ainda tenho que fazer o telhado do outro lá em baixo. E para a frente é que é o caminho. Eu já vos explico mais conforme for avançando. Até já. Então agora, para termos a sensação que as telhas têm volume e que não são somente coladas aqui, eu preciso reforçar aqui a sombra, não é? Porque se isto faz assim, este género de concavidade, eu vou fazer... Então misturei um preto com um branco, com muito mais branco do que preto, para fazer assim um cinzento médio. E depois vou fazer a sombra deste espaço oposto deste arcozinho, assim, para fazer a sensação de volume. Então ao pôr aqui isto, já me vai parecer logo que elas estão-se a destacar a nível de volume. E vai-me dar a sensação que as telhas estão a... têm volume e têm três dimensões. Bom dia, então este foi o efeito que eu dei ontem com o cinzento. Agora que está a ser cheque, vê-se bem. Para as telhas saírem para fora, com este efeitozinho. De longe parece uma sombra. E dá a sensação de volume. Agora já avancei para a parte da janela e da porta. Mas conseguem ver como faz aquele efeito de três dimensões. Só graças àquela sombra e ao volume que eu consegui dar através dos diferentes cor-de-laranjas. Então, eu decidi fazer outra cor para dar um bocado mais realce aqui ao volume das telhas. Porque eu acho que este cor-de-laranja fica um bocado às chatalas. Isto merece juntar um bocadinho mais de branco dentro do mesmo laranja. Para fazer um tom ligeiramente mais claro. E agora vou passar uma pincelada pequena. Eu já exemplifico. Uma pincelada pequena para fazer um efeito de luminosidade. Que vai dar ainda mais volume à telha. Eu acho que ela precisa. Isto na pintura nós temos sempre que ir reajustando. E fazendo... deixando a tinta secar. E aí vamos ver o que é que a obra precisa. Portanto, eu vou pegar neste pincel aqui. Que está novo quase. Só usei um bocadinho para o outro moinho. E vou fazer isto. Portanto, é mais... É um traço mais pequeno do que a cor clara. Ela secando ainda vai ficar um bocadinho mais escura. Mas vai ficar mais clara do que a anterior. E é esse efeito que eu procuro. Para ter ainda mais... Efeito de volume. Depois vou espalhando assim. Para fazer um ligeiro degradê. Pronto. Estão a ver como dá mais volume. Esta aqui tem mais volume. Do que esta. A sensação... Que emana. Até parece que brilha mais. Assim. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.